Música Sessão especial comemora os 71 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Os personagens que dão nome a espaços no parlamento. E ainda o cinquentenário do Palácio Barriga Verde. Esses e outros destaques, agora no Primeira Hora. Música Olá, bom dia. Foi realizada ontem à noite uma sessão especial em homenagem aos 71 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular. A cerimônia foi no plenário Osni Regis e o proponente foi o deputado Jair Mioto do União. Uma igreja relevante, uma igreja que é essencial, que tem feito um trabalho de recuperação das famílias, das pessoas com adicção às drogas. Uma igreja que valoriza o ser humano, que procura resgatar as pessoas com maior vulnerabilidade social. É uma festa que se comemora no país inteiro, porque 71 anos de uma igreja que veio para fazer o bem sem olhar aqui, num país, no momento certo, na hora certa, e crescendo de ponta a ponta, de canto a canto, em nosso estado, em nosso país. E a Escola do Legislativo Ulício Mauro da Silveira está com vagas abertas para cursos presenciais e também à distância. Os eventos serão realizados até o dia 8 de dezembro. A Escola do Legislativo do Parlamento Catarinense abriu vagas para cursos, palestras e eventos presenciais e à distância nas áreas da saúde, políticas públicas e gestão. No total, serão 11 eventos realizados entre os dias 28 de novembro e 8 de dezembro e distribuídos em cinco cidades, Campos Novos, Florianópolis, Bom Retiro, Rio do Sul e Blumenau. Em Campos Novos, entre os dias 28 e 29, ocorre a palestra Emendas Impositivas, ministrada por Nivaldo César Senes dos Santos. Também se iniciam os cursos de Processo e Técnicas Legislativas, de Oratório e Mídia Training e também de Formação Política e Profissional. Em Florianópolis, entre os dias 29 e 30 de novembro, ocorre a palestra Parcerias Público-Privadas na Prevenção e Combate à Violência contra a Mulher, ministrada pela jurista Maria Gabriela Prado Mansur e também o segundo encontro estadual de coordenadores de câmaras mirins. No dia 30, em Bom Retiro, a palestra Emendas Impositivas chega à cidade e será novamente ministrada pelo professor Nivaldo César Senes dos Santos. No mesmo dia, ocorre a caravana da inclusão da mulher na política. Em Rio do Sul, no dia 1º de dezembro, se inicia o curso de Lei Geral de Proteção de Dados. No dia 2, ocorre a palestra Emendas Impositivas. Para fechar a agenda, no dia 8 de dezembro, em Blumenau, ocorre o curso de capacitação na atenção à saúde das pessoas com histomias intestinais, urinárias ou fístulas cutâneas. Os 11 cursos que serão oferecidos pela Escola do Legislativo são voltados para legisladores municipais, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, técnicos, profissionais da saúde, assessores e demais profissionais ligados à gestão. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site da instituição. Um projeto que acompanha estudantes do interior na capital busca oferecer dinâmica lúdica na hora de falar sobre história, pontos turísticos e também política. Alunos de Gaspar, na região do Vale do Itajaí, tiveram a oportunidade de conhecer a Assembleia Legislativa por meio dessa metodologia. Eles são pequenos e muito curiosos. Com faixa etária entre 10 e 12 anos, os estudantes da Escola Aninha Pamplona Rosa de Gaspar, no Vale do Itajaí, tiveram a oportunidade de visitar pela primeira vez a capital catarinense. No roteiro, diversos pontos de Florianópolis e a chance de passar pela Assembleia Legislativa. Em poucas palavras, a pequena Ana resumiu esse sentimento. Está sendo bem legal. E aqui na Assembleia, o que tu viu que te chamou bastante atenção? A sala ali que a gente acabou de sair. Para a coordenadora pedagógica que acompanhou a equipe, esse é o momento de desvendar as curiosidades sobre Santa Catarina. E no caso do parlamento catarinense, a maneira com que o Legislativo funciona. A gente tem a oportunidade de quebrar essa barreira que a gente tem entre capital com as pequenas cidades. Gaspar é uma cidade pequena, né? A gente tem 79 mil habitantes em torno disso. E é a oportunidade deles estarem saindo da escola e vivendo na vida o que eles aprendem através dos livros. E a visita contou com o diferencial. Rodrigo Stipe desenvolve um projeto chamado Guia Manezinho. Ele acompanha turmas como a de Gaspar e a proposta dele é disponibilizar uma forma lúdica de ensinar sobre o contexto histórico de Santa Catarina e de Florianópolis. Na Assembleia Legislativa, promove apresentações que façam com que os jovens entendam o sistema hierárquico do Legislativo, como se fosse o organograma de uma escola. Essa dinâmica também tem funcionado sobre os pontos turísticos e históricos. Educação em patrimônio é isso. Começa com as crianças, pela serem noção básica do mundo que elas estão vivendo. Vou te dar um exemplo, né? Quando eu falo, por exemplo, da professora Antônica de Barros e faço uma associação com o mural, eu estou trazendo um elemento da rua e o elemento interno. Então, falar do legado dela é um jeito de trabalhar essa questão legislativa junto com o que elas estão vendo no cotidiano. Ou posso usar um exemplo, por exemplo, da construção dos prédios. A primeira sede do Poder Executivo, por exemplo, ou sede da Assembleia, que tem fotografias aqui, eu utilizo a fotografia e as crianças também visualizam no centro. Então, fazer essas associações é o mais importante para que elas compreendam o ambiente em que vivem. A seguir, a Assembleia lança edital para exposições no ano que vem. Não perca, até já! De volta com o Primeira Hora e vamos logo saber como fica o tempo aqui no Estado. As notícias, infelizmente, não são boas por conta do grande volume de chuva que atinge Santa Catarina desde a semana passada. Os estragos foram enormes em algumas cidades. Joinville decretou situação de emergência. Foram vários alagamentos e três abrigos foram montados para atender a população. A Defesa Civil está retirando as pessoas ilhadas e recomenda que as famílias não retornem para casa. Várias rodovias do norte tiveram estragos. Um deslizamento de terra foi registrado na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. Essa é a principal rodovia que liga Paraná e Santa Catarina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, existe a possibilidade de vários carros estarem soterrados. Forças de segurança e de resgate aqui do Estado estão atuando na ocorrência. Em Santo Amaro da Imperatriz, Grande Florianópolis, cerca de 30 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros. E a gente continua acompanhando, com certeza. E as chuvas persistem. As regiões do extremo oeste, oeste e meio-oeste seguem com sol entre nuvens e chuva isolada à tarde. Do planalto ao litoral, persiste a condição de chuva com mais intensidade no Vale do Itajaí e no litoral entre a Grande Florianópolis e também o litoral norte. Temperatura elevada no oeste e amena no leste, devido à nebulosidade e à chuva. No oeste, máxima de 30 graus. 33 na Serra, 27 no Sul e 24 na Grande Florianópolis. No Vale do Itajaí e Norte, 23 graus. O assunto agora é cultura. A Assembleia Legislativa, através da Coordenadoria de Eventos, ligada à Gerência Cultural, lança o edital para que artistas possam exibir suas obras na Galeria de Arte Maia Filho, que fica no Palácio Barriga Verde. Democratizar e diversificar a programação cultural da Assembleia Legislativa. Esse é o objetivo da Gerência Cultural do Parlamento, ao lançar o edital para que artistas possam exibir suas obras na Galeria de Arte Ernesto Maia Filho, localizada no Legislativo catarinense. O prazo das inscrições vai de 1º de dezembro de 2022 até 13 de janeiro de 2023. Existe uma comissão avaliadora com instituições ligadas à artes em Santa Catarina que mandam seus representantes e a gente faz essa avaliação e escolha das melhores propostas para entrarem aqui na nossa programação cultural. O edital prevê a seleção de 10 artistas ou conjunto de artistas que vão expor suas obras na Galeria que fica junto ao Rau da Assembleia. O diferencial desta quarta edição é que os artistas vão receber uma premiação de R$ 1.500. A ideia é estimular a participação de pessoas de outras regiões do Estado com pinturas, esculturas, entre outras manifestações artísticas, ao longo de todo o ano de 2023. Os nossos critérios, os dois principais são a questão da qualidade técnica-artística das obras e se elas dialogam de alguma forma com questões que são importantes na sociedade contemporânea. Então, conjugar a forma e o conteúdo são o que a gente considera de mais importante para avaliar as exposições que vão ser selecionadas. Os interessados podem se inscrever pelo site da Gerência Cultural, que fica hospedado no portal da Assembleia Legislativa. No espaço vão estar o edital e todas as informações necessárias para quem vai participar da seleção. O resultado será divulgado no dia 17 de fevereiro de 2023. Cada um dos vencedores terá um período de 25 dias corridos de exibição. Não existe limitação do formato artístico, pode ser dos mais diversos tipos, pode ser pintura, pode ser escultura, pode ser desenho, pode ser até instalação, se for necessário, com relação às novas mídias. O que importa é ter qualidade técnica e artística e ter alguma proposta que dialogue com o que está acontecendo na sociedade atualmente. E as personalidades que emprestam nome aos espaços do Parlamento são destaque na participação do Tiago da Luz das redes sociais. Bom dia, Tiago. Bom dia, Cláudia. E bom dia a você que acompanha o Primeira Hora. Hoje estou aqui no Espaço Cultural Cruz e Souza da Assembleia Legislativa para falar dele, o maior poeta do simbolismo, o escritor catarinense João da Cruz de Souza, o cisne negro. Na semana passada, celebramos os 161 anos do poeta e temos um post bem legal em nosso Instagram que traz um pouco da história e obra de Cruz de Souza, que empresta o seu nome em espaços importantes aqui na capital, como o Palácio Santa Catarina e a Casa da Literatura Catarinense. Filho de escravos alforreados, Cruz de Souza escreveu vários livros considerados marco inicial do simbolismo no Brasil. Passados 161 anos do nascimento de Cruz de Souza, a leitura da obra do poeta continua sendo fundamental. Então acesse o arroba Assembleia SC para saber mais. E outra dica é a reportagem especial da TVA sobre Cruz de Souza que você encontra lá no nosso YouTube também no arroba Assembleia SC. Era isso por hoje e eu volto com você, Cláudia Alves. Obrigada, Tiago. O Tiago já se adiantou, falou dessa matéria da TVA e a gente então vai falar sobre essa figura de extrema importância para os catarinenses, um autêntico manezinho da ilha. Só para vocês terem uma ideia, ele foi professor, advogado, jurista, prefeito de Lages e deputado estadual no período de 1951 a 1954 pelo PSD, o Partido Social Democrático. Que tal então conhecer mais sobre a vida desse grande homem? Acompanha comigo. Osnid Medeiros Regis nasceu em Florianópolis em 1917. Foi professor, advogado e político e teve o nome imortalizado em um dos principais espaços de decisão da sociedade catarinense. Plenário deputado Osni Regis. Desde 1991, esse é o nome deste espaço da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, local onde são feitas as mais importantes votações do Estado. O nome de Osni Regis também está nesta biblioteca, aberta ao público e instalada no centro de Florianópolis, a capital catarinense. E é na biblioteca que encontramos Regina, Jorge, Isabel e Osni Eduardo, todos filhos de Osni Regis. São eles que cuidam do acervo, com mais de 15 mil livros, e guardam com carinho as memórias do pai político, trabalhador, amante da leitura e extremamente estudioso. Meu pai foi um intelectual extremamente estudioso, que mergulhava profundamente em todos os assuntos e trabalhos que ele faria, que ele fez, ele se dedicou sempre a estudar para se posicionar com propriedade sobre o que ele fazia e o que ele dizia. Osni Regis nasceu, cresceu e estudou em Florianópolis. Fez o ginasial no Colégio Catarinense e o bacharelado na Faculdade de Direito de Santa Catarina. Foi na capital que começou a trabalhar como professor e advogado. Em 1942, se mudou para Lages. E foi lá, em 1950, que a política entrou na vida dele. E Osni Regis se elegeu prefeito pelo Partido Social Democrático. O pai se transformou em político e, quando convidaram o meu pai, o meu pai foi o primeiro prefeito de Lages que não tinha o sobrenome Ramos. Foi pelo mesmo partido, PSD, que Osni Regis se elegeu e reelegeu deputado estadual, exercendo mandatos na Assembleia Legislativa de Santa Catarina entre 1955 e 1963. No final desse período, ocupou os cargos de secretário de Estado da Viação e Obras Públicas e de secretário de Estado da Educação e Cultura, nomeado pelo então governador Celso Ramos. Até que uma nova mudança chegou para Osni Regis. Em 1962, ele foi eleito deputado federal por Santa Catarina pelo PSD e depois se reelegeu em 1967, dessa vez pela Aliança Renovadora Nacional, a Arena. Aí fomos morar em Brasília. Chegamos lá em 1963, terceiro adversário de Brasília, a gente estava lá. No retorno a Florianópolis, Osni Regis voltou a se dedicar a outras atividades que gostava, como advogado e como professor na Universidade Federal de Santa Catarina. A vida inteira foi para servir o próximo e fazer o bem em todos os sentidos. O homem íntegro que ele era, em todas as atividades que foram múltiplas, como político, como parlamentar, como professor, como advogado, como intelectual. Era um homem de bom coração, né? Um homem de bom coração. Isso era reconhecido por todas as pessoas. Uma pessoa de uma bondade, uma generosidade. Uma delicadeza no trato entre as pessoas. E neste mês, começam as comemorações pelo cinquentenário do Palácio Barriga Verde, sede aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Mas, na verdade, neste ano, o prédio completa 52 anos. A celebração foi adiada por dois anos por conta da pandemia. A partir de hoje, nós vamos apresentar uma série de três reportagens da jornalista Maria Helena Sares que relembram um pouco dessa história. 14 de dezembro de 1970, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina ganha uma nova sede. É inaugurado o Palácio Barriga Verde. Sou filha do Ivo Silveira. Na época de deputado, ele foi três vezes presidente dessa casa. Ele tinha um sonho, que era construir um novo lugar para o poder legislativo. Ele estava muito mal instalado, com vários problemas. Nisto, ele foi eleito governador do estado de Santa Catarina. Logo que entrou, ele começou a ver se era possível realizar o seu sonho. Desde a criação da Assembleia Provincial, em 1834, o poder legislativo catarinense passou por diversas sedes, até ganhar um prédio próprio em 1910. O Palácio do Congresso do Estado, de arquitetura neoclássica, ficava bem no centro da cidade. Mas em 1956, o Palácio foi consumido por um incêndio e os deputados voltaram a se reunir em espaços improvisados. Por mais de dez anos, ficaram instalados no quartel da PM. A nossa atuação lá no prédio da Polícia Militar, nós éramos em sete deputados do MDB eleitos em 1966. E o espaço de atuação era um gabinete para sete. Então, a expectativa, quando veio o projeto, um prédio moderno da época, era um dos grandes prédios de Florianópolis. Era uma obra gigantesca em Florianópolis. A Assembleia Legislativa foi construída na Prainha, onde antes era mar. A área de aterro foi adquirida por meio de uma lei de 1961 para a construção dos prédios do Parlamento e do Tribunal de Justiça e também de uma escola. O projeto é dos arquitetos Paulo Mendes da Rocha, Pedro Paulo de Melo Saraiva e Alfredo Paisani. A construção teve início em 1966, sob responsabilidade do engenheiro Olavo Fontana Arantes. O presidente da casa, na época que ele começou a construir, do lançamento da pedra fundamental, era o deputado Lecian Eslovisky. E quando inaugurou, era um deputado de Joinville, Pedro Colim. Quando estava sendo construído, o lançamento da pedra fundamental, eu participei. E depois, na inauguração, também eu vi. Foi no final do governo do pai. Eu tive um problema, que foi a minha cassação. Em 1969, eu fui cassado pela ditadura, o mandato e suspenso por 10 anos os direitos políticos. A ditadura, ela mantinha uma aparente democracia. Os parlamentos continuaram funcionando. As câmaras de vereadores fizeram restrições em algumas áreas. Cidades de fronteira não podiam ter eleição. Mas era uma liberdade vigiada. O pai pegou uma época muito difícil para governar. E, como ele dizia, enquanto estão sendo cassados deputados, querendo fechar as assembleias, eu estou construindo em Santa Catarina um lugar para o poder legislativo legislar com seu conforto, com a sua confiança. E ele deixou para a família inteira vários livros desse. Ele deixou todos, esse aqui, todos os discursos dele. Então, aqui, tem o discurso que ele fez na inauguração do poder legislativo, da Casa do Poder Legislativo. As lições do passado encontram-se-ão neste recinto com os ideais do presente. O espírito de renovação nele falará sem colidir com os princípios fundamentais da sociedade brasileira. E eu virei ouvi-lo já então revestido da autoridade de povo. Ficou-me, senhores deputados, a certeza de que a lealdade e a coragem, a competência e o desvelo, a vigilância e a honra não desertarão tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Não perca porque amanhã tem a segunda reportagem da série sobre o Palácio Bairro. E nós ficamos por aqui, amanhã tem muito mais às 8 horas ao vivo. Bom dia para você e até lá!